O empresário e líder comunitário Jack Prazeres vai ser incluído no Passeio da Fama de Mississauga, tornando-se no primeiro luso-canadiano a ser reconhecido naquele espaço em prol da comunidade. É muito importante um reconhecimento que temos feito nos últimos 30 a 40 anos em prol da comunidade. É mais um trabalho de equipa em várias organizações, quer no Carasaga, no Community Living ou na Luso-Canadian Charitable Society, entre outras. Sinto que é o meu nome, mas é um reconhecimento à equipe inteira, afirmou Jack Prazeres. Natural da Lourinhã, o empresário não esqueceu a família e também todas as pessoas que trabalharam e colaboraram nos vários projetos em que esteve envolvido, incluindo os amigos e todos os patrocinadores pelo importante contributo. No Canadá, desde 1974, Jack Prazeres fundou a Luso-Canadian Charitable Society em 2007. Realçou o papel importante dos voluntários nas várias instituições e entidades em que colaborou. Quando temos algum sucesso profissional, temos de dar um pouco à comunidade, investir tempo e energia naqueles que mais necessitam. Sem voluntários, nada disto funciona. Os voluntários fazem muito, principalmente no Canadá. Muitas associações trabalham só com voluntários, acrescentou. O empresário também fez um apelo à comunidade portuguesa no Canadá, embora reconhecendo que muitos trabalham arduamente na construção e noutros trabalhos. A comunidade portuguesa devia dedicar-se mais ao voluntariado. Muitos deles trabalham arduamente na construção ou noutros empregos, mas há um espaço para mais voluntários, algo que ainda não é suficiente, pediu. Segundo a Fundação Heritage Mississauga, promotora do Passeio da Fama de Mississauga, Legends Row, o apoio de Jack Prazeres a organizações importantes dentro da comunidade portuguesa é lendária. Jack Prazeres, proprietário de um grupo de empresas ligadas a materiais de construção civil, já foi incluído no Passeio da Fama para Luso-Canadianos em 2019. O Luso-Canadiano também já foi agraciado com a comenda da Ordem de Portugal. O Prémio de Jubileu de Ouro da Rainha e com a Medalha de Ouro de Ontário para Boa Cidadania, entre outras distinções. A cerimónia do Passeio da Fama de Mississauga Legends Row, organizada pela Fundação Heritage Mississauga, terá lugar no dia 18 de novembro. A CIDADE NO BRASILEu de Ouro-Canadianos em 2019. A CIDADE NO BRASILEU DE AUTO.